Nação Brasileira, começando mais um videozinho com as últimas informações atualizadas do nosso Brasil. E é isso aí, rapaziada. Orçamento de Lula para a cultura, 10 bilhões de reais. E para o agro, 1,5 bilhões. Na minha visão, sem a cultura eu consigo ficar, mas sem a alimentação fica complicado, né, rapaziada? Deixa aí, brasileiros e brasileiras, a sua opinião, o seu comentário sobre isso. E bora para as últimas informações, as últimas notícias do nosso Brasil. Mas antes, eu quero pedir a você que deixe aquele likezão para fortalecer o nosso canal. E você que não é inscrito, se inscreva aí em nosso canal, que a partir de agora, esse canal será para te manter bem informado.